Depois de três anos, a morte de um traficante aqui da capital foi esclarecida. Porque houve muita, muita confusão no começo. Mas a equipe do delegado Anselmo conseguiu acompanhar, conseguiu elucidar, conseguiu esclarecer os envolvidos. Acompanhe na nossa reportagem. Rafael Adalberto Maia, argentino, Luiz Horácio Castilhos Urrasta, também argentino, e o gaúcho Guilherme Dornelis formavam uma associação que comandava parte do tráfico de drogas na região do Rio Vermelho, norte da ilha. De repente, o Rafael Adalberto Maia desaparece. E a esposa dele começa a receber telefonemas pedindo resgate do argentino. Era um sequestro. Eles diziam que mantinham ele em cárcere privado. Caso a esposa não pagasse uma certa importância, eles o matariam. Eles pediam quanto, doutor? Na época foi um pedido de 160 mil reais. Foi feito através tanto de ligações quanto de mensagens, torpedos, SMS, para a vítima então da extorsão, que era a esposa do Rafael. Quando o telefone do resgate, pedindo resgate, chegou para a esposa, ele já estava morto, né doutor? Exatamente. A investigação posterior chegou à autoria dos dois indivíduos, que estavam relacionados ao Rafael no tráfico de drogas. E por conta das ameaças que ele vinha fazendo, as exigências de pagamentos referentes às drogas que ele estava fazendo, acabaram matando ele. E mesmo após ele ter sido morto, ainda tentaram se aproveitar dessa situação, fazendo o pedido, simulando o sequestro e fazendo o pedido de pagamento de um resgate, então, para a viúva. Em detalhes, acabaram admitindo tanto a prática do homicídio, a seguir a ocultação do cadáver, que foi levado o corpo até a Terminal Lacustre, próximo ao Terminal Lacustre do Rio Vermelho, uma região erma, lá do norte da ilha. E ainda também praticaram a extorsão ao tentar exigir um pagamento de resgate, então, à viúva companheira do Rafael. O corpo dele já estava há quase três anos enterrado. Foi difícil de retirar material para fazer o DNA. Mas o carro dele foi encontrado nas proximidades e tinha mancha de sangue. E no sangue deu o DNA do Adalberto. Luiz Horácio Castilhos, o rasta argentino, esse foi preso em Porto Alegre. E o Guilherme Dornelis, o gaúcho, foi preso aqui mesmo. Aí começou a cair a casa. E agora, o inquérito que já estava concluso, está com o laudo pronto, definitivo. Os dois matadores já estão presos. E agora?